Fala galera, Dr. Pimenta na área pra pimentar os seus conhecimentos e hoje eu quero trazer a resenha desse livro aqui que é, mais dizendo assim, foda, que é a sutil arte de ligar o foda-se de Mark Manson. Aqui fala, mais de um milhão de pessoas já ligaram o foda-se, ou seja, mais de um milhão de exemplares já vendidos. E Mark Manson, galera, pra quem não sabe, ele é um ateu aí, que tem um outro livro dele, que depois um outro vídeo eu vou fazer a resenha também. É um livro bem curtinho, de duzentas e poucas páginas aí, dá pra absorver bem rápido. A capa dele nesse laranja é muito persuativa, é fácil de você ver em qualquer livraria aí. E o que ele fala nesse livro aqui? Que o ideal é o quê? Você realmente pensar positivo, porque realmente a vida tua tá uma bosta, como ele fala no livro, mas uma atitude saudável vai deixar ela de uma forma melhor. E realmente tem vários livros aí no mercado que ensinam muito você a trabalhar com a mente, como o Pense e Enriquece de Napoleão Rio, que já tem também a resenha aqui no nosso canal. Realmente é isso. Tem muita coisa que às vezes você acha que está ruim, mas tem coisas piores ainda. Que nem um exemplo que ele dá num outro livro dele, que eu quero expor aqui. Porque tinha uma pessoa de uma banda, a banda queria tirar essa pessoa da formação original, e essa pessoa saiu e montou uma outra banda de rock, certo? Só que a outra banda que ela montou, vendeu aí 15 milhões de discos, nada mal, né? Só que a banda original que ela tava, vendeu mais de 100 milhões de cópias. Então, quer dizer, na prática dessa pessoa aí, ela estava na bosta a mesma coisa. Ela atingiu um patamar muito alto, porém, se ela estivesse na outra banda, ela tinha atingido um patamar mais alto ainda. Então tem muita pessoa que fica lamentando isso daí, que talvez não chegou em certos patamares. Por quê? Fica querendo ter a vida de outra pessoa, só que você não sabe o que essa pessoa já fez pra chegar lá. Por que que essa pessoa tá num topo mais elevado que você? Você será que é aquela pessoa preguiçosa que acorda 10, 11 horas da manhã? Ou será que é aquela pessoa que acorda 5 horas da manhã, já coloca uma leitura em prática, toma o café, absorve conhecimento, vai pra academia, faz exercício, fica aí com uma vibração muito forte pra começar o seu dia, 3 horas antes do que era programado pra começar? Então, justamente, é isso que fala aqui no livro. E você tem realmente que ligar o foda-se pra muita parte da sua vida. Se a pessoa falar mal de você, foda-se. Se a pessoa tem mais que você, foda-se, faça você a sua vida. E realmente, é isso que ela explica aqui, e é realmente isso que você tem que fazer. Esqueça o que os outros falam de você. Se eu fosse ficar pensando no tanto de haters que joga coisa ruim em mim, eu já estaria louco, já estaria com uma crise de burnout aí muito elevada. Mas quando a pessoa joga algo de ruim, eu sei que fala bem ou fala mal, a pessoa tá falando de mim. Se ela tá falando mal de mim, é porque eu tô incomodando, porque realmente o meu sucesso tá incomodando o da pessoa que está do outro lado me vendo aí. Então, quando eu posto stories no Instagram, tem muita gente que vem aplaudindo, e tem muita gente também que vem aí, digamos, ratear, falar coisas ruins. Mas aí, eu tô realmente, depois desse livro aqui, ainda mais ligando o foda-se aí, porque eu sou eu, eu sou único, sou diferente, e cada um de vocês tem a sua personalidade única pra aplicar aí no seu dia a dia. Porque cada um de nós, galera, como ele fala aqui no livro também, somos especiais. É um método simples. Cada um tem o de melhor pra oferecer. A parte ruim tem que te começar a fazer a sua mente trabalhar, trabalhar, driblar isso daí, e começar a tirar essa parte ruim de lado, e comece a focar aí só na parte boa, nas coisas que vão fazer você crescer cada dia mais. E, galera, tenho uma certeza que ele fala aqui no livro, isso é fato em qualquer área da sua vida. O caminho da felicidade é um caminho que é cheio de obstáculos e humilhações. Se você tem um obstáculo, foda-se e passe em cima. Se você tem uma humilhação, foda-se e vai pra frente. Não fique aí quando a pessoa fala, às vezes eu publico, de repente, um conteúdo, trabalho, tenho equipamento top pra entregar, a pessoa fala, nossa, que conteúdo ruim. Eu assisti um conteúdo de fulano de tal, a imagem tava uma bosta, mas o que ele entregava de conteúdo, nem aí o que a pessoa entregava de conteúdo. Eu sei o que eu entrego de conteúdo pra vocês. A minha qualidade, o meu conhecimento que eu levo até vocês e como eu estou levando aqui nesse vídeo totalmente de graça. Certo? Não tô ganhando nada pra fazer esse vídeo, porque eu quero levar um pouco do que eu conheço, um pouco da resenha do livro aqui, de Mark Manson, pra vocês. E eu tenho certeza que vocês aí podem colocar, apertar o botão do foda-se e colocar em prática na sua vida pra você ter uma vida ainda melhor. Tá legal? E se você quiser comprar o livro físico aí, usa meu cupom de desconto em algum lugar aqui do vídeo que você tá vendo. Vai ter o linkzinho lá da Amazon, você vai receber rapidinho na sua casa. E eu comprei já muito livro na Saraiva, na livraria Leitura, mas hoje eu prefiro optar pela Amazon, pela praticidade e preço. E dependendo do local que você tá, pá, com um, dois dias já tá na sua casa aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da resenha desse livro da Sutil Arte, de ligar o Foda-se e Mark Manson. Já deixa seu like aí, o joinha. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho, plim, 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 e não esqueça aí de curtir, compartilhar e favoritar muito. Sempre, hein? Todas as nossas redes sociais, foram-se quem estiver pensando mal de mim. Um super beijo e até o próximo. Tchau, 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 tchau Obrigado.